Esse é o meu Itália dos Beco, só o modelo original Os 12 vai ganhar e fome 16 Calma a vida, só um love, calma, calma o coração Se apaixonou na minha pegada só porque eu soube não Sabe que penetra o forte e ela vai morder o colchão De baixo pra cima ela perde Tapa de cima pra baixo e só sou o cadão Soca, doca, 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 doce, doca, doce, 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 doce. Bateu a onda forte, já fiquei excitado Ela grava tiktok e rebolando de quarto Deste jeito que ela vem, vem na movimentação Então joga o popotão, 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 popotão Em cima do garoto, 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 garoto Depois do baio ela ficou chapada, doidona de whisky me chama de amor Me pede tapa, cavoucava o caratão da cavogada por cima, amor Então ela senta de uma vez, então ela senta de uma vez E se senta gostoso e vai ganhar iPhone 16 E se senta gostoso e vai ganhar iPhone 16 Calma a vida, só um love, calma, calma o coração Se apaixonou na minha pegada só porque eu soube não Sabe que penetra o forte e ela vai morder o colchão De baixo pra cima ela perde, tapa de cima pra baixo é só socadão Soca, doca, 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 doca Desse jeito que ela vem, vem na movimentação Então joga o popotão, 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 popotão Em cima do garoto, 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 garoto Em cima do garoto, popotão, popotão, popotão Aê, cocô, essa já conhece, né? MC BTzinho original, DJ WG oficial, vai segurar